Meus amados e minhas amadas, hoje 12 de outubro, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e aqui em Teresina nós fazemos uma bela manifestação na festa da Mãe de Deus. Há muitos anos atrás, em 1717, houve um fenômeno por demais significativo. Lá em São Paulo, em Guaratinguetá, iam passar algumas autoridades portuguesas naquele povoado, naquela vila, então três pescadores foram pescar para ver se encontravam peixes de qualidade para as visitas que passariam por lá. E eles foram, jogaram rede, jogaram rede e não conseguiam, mas por fim, na rede de um dos pescadores, veio uma imagem de terracota negra. Eles ficaram admirados com aquela, com aquele achado. Jogou de novo a rede e veio a cabeça, que se formou essa imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas o que nos chama a atenção é a cor negra, é a cor negra. De fato, não houve uma aparição de Maria, mas encontraram esta imagem, essa estatueta de Maria, de terracota negra. Maria, meus amados e minhas amadas, ela se identifica com todos os povos e com todas as gentes. E essa imagem negra, talvez seja um grande recado de Deus para acabarmos com todos estes preconceitos. Maria está aqui se identificando com os negros para dizer que negro tem toda a dignidade como qualquer branco, como qualquer outra raça, como qualquer outra cor. E Nossa Senhora da Conceição Aparecida é a padroeira do Brasil. Vamos cada dia mais pedir a Deus que acolha a nossa nação, que abençoe o nosso Brasil, que ele seja esta terra de todos, sem nenhum preconceito, sem nenhuma divisão, que sejamos verdadeiramente irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai que está no céu, sem fazermos nenhuma distinção, mas nos acolher como verdadeiros irmãos, filhos de Deus e filhos de Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Muito obrigado.